Fala turma, tudo certinho? Eu quero trazer alguns esclarecimentos com antecipação dos pagamentos Muita gente informando que está recebendo aí o NIS 1, o NIS 2, NIS 3 adiantado, NIS 4 e em diante Então a gente vai estar explicando sobre isso, também a gente vai falar sobre aquelas pessoas que estão mostrando ali Bloqueado dentro do seu aplicativo, referência e tem ali uma data Então fica aqui comigo que eu quero esclarecer todas essas dúvidas a todos os inscritos aqui do nosso canal e não inscritos Então se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal Ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e ainda assim você tem dúvida Deixe nos comentários abaixo porque quem é inscrito tem prioridade aqui nas respostas Beleza, mas sem demora, sem enrolação, vamos para o que interessa Bom gente, olha só, a gente recebeu relatos de muita gente que falou Eu estou com o NIS 3 e recebi no sábado, NIS 2, NIS 1, NIS 4, NIS 6, NIS 1, como assim? O NIS 1 não é sempre antecipado? Ó gente, não é uma regra do governo Isso é uma antecipação que o governo federal, a Caixa Econômica Federal também Ela acaba relaxando e deixando para algumas pessoas que tem o NIS 1 ter uma antecipação sempre Que a data cai em uma segunda-feira e aí no sábado, na sexta-feira consegue fazer e realizar o seu saque Assim também como as pessoas que tem outros tipos de NIS A gente viu uma grande quantidade de pessoas, uma grande massa do NIS 3 receber agora o seu pagamento Mas isso não é uma regra e a gente tem que seguir a regra Muita gente não recebeu, principalmente que é NIS 1, mas isso tem que ser esclarecido Você não recebeu porque não é a data Se recebeu antecipado, beleza, amém Foi erro ou o sistema mesmo que jogou para antecipar o pagamento Para quando chegar na data do pagamento não ter nenhum bug, não ter uma grande quantidade Então vai liberando aos pouquinhos, mas não é regra, tá? Então para você vir aqui no canal e falar assim Mas não recebi meu pagamento Eu não vou considerar isso como uma pergunta Porque você não recebeu porque não está na data A gente só pode falar e reclamar depois da data que está ali no calendário, tá? Então o primeiro pagamento começa no dia 20, em uma segunda-feira A gente tem que aguardar a segunda-feira, beleza gente? Para aquelas pessoas que também NIS 3, NIS 4, outros tipos de NIS Também tem que aguardar seguir o fluxo do seu calendário, ok? Então fica sabendo disso aí, tá? Outra coisa também que muita gente acabou falando Foi que dentro do aplicativo, quando olha lá no extrato Seja no Caixa Tem ou seja no pagamento do Auxílio Brasil Bolsa Família, aquele antigo que era Auxílio Brasil, né? Aquele aplicativo que agora transformou no Bolsa Família Mesmo que ainda o seu esteja com o Auxílio Brasil Mostra lá que está bloqueado Será que está mostrando que está bloqueado porque ainda está com o Auxílio Brasil? Será que tem alguma mensagem? Será que eu fui bloqueado? Tenho que receber na Caixa? Bom gente, olha só Aquilo ali é uma programação de pagamento Então, para muita gente isso acontece Isso não é um erro do sistema, tá? Então é um bloqueio para que o pagamento só saia na data exata Na data do calendário Então a gente, mais uma vez, tem que seguir essa regra Se está bloqueado Referência É referente ao mês atual que você vai receber Se lá tiver mês 3, mês 4 Então é referente ao mês que você vai receber E se está bloqueado É devido ao mecanismo de sistema Onde segura o seu dinheiro E será liberado, programado Na data do seu calendário, tá? Então gente, eu espero aqui ter te ajudado Ter esclarecido E se você ainda assim tem dúvida com nossos vídeos Deixe nos comentários abaixo Que será um enorme prazer Responder e ter todos vocês aqui Deus abençoe a sua vida No nome de Jesus E valeu E valeu E valeu E valeu